E o Joel Pinheiro está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. Verdade, pé de pano. E o motivo? Invasões de terra. Vamos ver aí. O que não dá para normalizar, e que às vezes acaba sendo normalizado, é o absurdo que vem antes desse. Carnaval Vermelho? Invasões declaradas em massa? E não é a primeira vez que acontecem, mas invasões declaradas em massa, em toda uma região. Como se isso fosse um jeito legítimo de pleitear, agora, Carnaval Vermelho? Vamos parar de normalizar coisas que, no fundo, pioram a situação do campo no Brasil. Porque com invasões para todo lado, invasões que tendam a se legitimar para todo lado, a gente tem uma situação rural do Brasil mais imprevisível, mais cara, no qual o proprietário não pode se planejar, não pode contratar serviços de mão de obra, porque não sabe se vai poder fazer ou não, no qual, portanto, aumenta a miserabilidade, no qual, portanto, aumenta o número de pessoas que vai precisar de ajuda. A gente tem que punir o crime lá na ponta, mas parar de tolerar também esses abusos em nome da justiça social. E agora, será que ele vai fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Será que o Joel Pinheiro vai fazer o L? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a opinião nos comentários, quero saber. Vamos dar uma olhada no que o pessoal está falando aqui no perfil do Liberdade de Direita no Insta. Siga o Liberdade de Direita no Insta, é um perfil muito bom, né? Vamos ver aqui, o doutor Nardelli comentou, Até tu, Joel, agora faz o L. E a Deate Figueiredo disse, sempre soube, agora vem com essa conversa. Decepção para a esquerda no Brasil. É, pessoal, não engoliram muito bem o que o Joel Pinheiro disse. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião? Comenta aí, curta e até o próximo vídeo. Cabo!